Bom dia a todos e a todas, desculpe aqui o atraso, meu computador estava inicializando depois limpando, em suma, essas armadilhas aqui. Bem, queria cumprimentar a todos vocês, as famílias do Dorvaldo, Iago, companheira Jurema Werneck, da Anistia Internacional, o Daniel, nosso advogado que está acompanhando as famílias, o Romário Regis, nosso vereador de São Gonçalo, também está acompanhando tudo, já estão presentes aqui representantes do Ministério Público da Comissão de Direitos Humanos de São Gonçalo, estamos aguardando também, estou vendo aqui a Lohama Machado, nossa companheira da Comissão contra a Intolerância do Racismo, Juliana Rodrigues, Daniele Magalhães, Luiz Oliveira, Mães do Sara, Beatriz Silveira, Aline Ornelas, professor Josemar, Luiz Bacher, em suma, as pessoas estão chegando, a Dani, presídio da Comissão de Direitos Humanos, também está chegando aqui, a gente tem atuado junto aqui no caso, estou vendo aqui a doutora Eliane do MPRJ, está sempre presente conosco, bem, então vamos formalmente dar início a essa audiência, vou falar só duas palavras sobre o objetivo e a sistemática que nós vamos adotar e vamos começar a passar a palavra para as instituições, os familiares, posteriormente nossos parlamentares e tirar algumas conclusões disso aqui. Bem, amigos, a Comissão contra o Racismo e a Intolerância escolheu dois casos importantes que nós estamos acompanhando, o assassinato do Durval em São Gonçalo por um sargento da Marinha, caso cruel, muito cruel, muito cruel, nós já tivemos um encontro com os familiares aqui na Assembleia, também estamos ajudando a família na questão da mudança da escola da filha, queremos saber depois se isso já foi concretizado, e o caso do Iago, um rapaz vendendo bala em frente das barcas de Niterói, assassinado com um tiro no peito por um cabo da PM. Os dois estavam fora de serviço, tanto o sargento da Marinha quanto o cabo da PM. Isso nos leva, Jurema Werneck, a uma reflexão. Então, normalmente, nós fazemos várias leis em relação aos agentes de segurança em operação. Fizemos a lei dos procedimentos de ação policial, que leva ao afastamento, por algum tempo, daquele que mata, independente se está certo ou está errado. Até porque matar não é uma coisa banal, não pode ser banalizada a morte, nunca. Fizemos a lei, estamos brigando para a implantação dela, das câmeras nos uniformes dos policiais, e fizemos várias outras. Esses dois casos têm uma semelhança, além da injustiça, da dor, do sofrimento, do nosso temor em relação à impunidade. Em ambos os casos tentaram descaracterizar, no caso do Durval, tentou, no início, se passar o assassino como se fosse vítima, e se tentou passar um assassinato como se fosse algo doloso, não intencional. Isso, felizmente, foi revertido, graças à firme atuação da família do Durval, também do Daniel, da OAB, do MPRJ, então isso foi mudado. No caso da família do Iago, a mesma coisa, tentou se levantar antecedentes do Iago para justificar que ele tenha sido assassinado com tiro no peito a troco de nada. Agora, ambos os casos são agentes não aposentados, portanto, agentes da ativa, um da Marinha, outro da PM, que portavam armas e, por motivo fútil, completamente fútil, assassinaram dois cidadãos, um em São Gonçalo e um em Niterói. Então, isso nos coloca uma série de questões e, por isso, está aqui a Defensoria, o MP, a OAB, a Anistia Internacional, os parlamentares. O que isso significa? O que isso significa? A PM do Rio é a que mais mata e a que mais morre. A nossa Lei das Câmeras, o projeto é de 2015, foi aprovado seis anos depois, depois da chacina de Jacarezinho, em junho do ano passado. A gente está terminando em fevereiro, as câmeras não foram implantadas ainda. Nos estados que ela foi implantada, a letalidade da PM diminuiu 50%, 60%, 70%. Tá bom. Mas esses dois casos fogem das leis dos procedimentos policiais e das câmeras. Ambos estavam fora de serviço. Nós vemos um incentivo para as pessoas se armarem, falas racistas, independente do racismo estrutural. Dá a ideia que as pessoas têm o direito de justiçar pelas próprias mãos. Tem um caso, que não é o nosso objeto de hoje, mas a nossa comissão, junto com a Direitos Humanos, está emitida, que é o caso do Moise, aquele congolês assassinado aporretada no quiosque da Barra da Tijuca. Nesse caso, não é de agente da segurança, mas, pelo visto, está ligado a uma certa milícia que atuava naquela área. Em suma, nós não podemos nos conformar. A audiência de hoje, então, agora, qual é o nosso objetivo? Entender esse assunto, combater impunidade, apoiar as famílias e criar mecanismos para impedir ou, pelo menos, dificultar. Parece que a morte está banalizada. E hoje a gente está discutindo isso. Começou a guerra da Ucrânia. Que país que a gente está vivendo? O que é isso? Resolver as coisas com tiro? Com morte? Parece que aqui o governo federal disse Olha, a gente não estimula a segurança pública, a inteligência, os cidadãos que se armem e resolvam seus assuntos. É quase que um convite ao justiçamento, ao linchamento. Sociedade que a gente está vivendo. O que é isso? Bem, então, nós vamos dar início da seguinte maneira. Vamos ouvir uma fala inicial, não significa que é única, uma fala inicial das famílias do Durval e do Iago. Vamos ouvir a Luziene, viúva do Durval, e a Thaís, também viúva do Iago. Até uma deferência, já que a audiência tem como base esses dois casos, se bem que o nosso objetivo é uma reflexão mais ampla, inclusive medidas legislativas e outras que previnam essa mortandade injustificada, esse esporte, esse direito de sair matando quem você acha que ameaça alguma coisa. O que é isso? O que é isso? Cadê o Estado de Direito? Então, vamos abrir duas falas de cinco minutos, a Luziene e a Thaís. Logo em seguida, vejo aqui a minha companheira Renata Souza. Bom dia, Renata Souza. Renata é uma querida companheira, uma militante. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Renata, que bom que você está aqui conosco. Renata, antes de você chegar, eu estava só fazendo um comentário geral, dizendo que esses dois casos têm em comum, que foram um sargento da Marinha e um cabo da PM, ambos fora de serviço. E que a gente tem aquelas outras leis todas, que você ou apoiou, ou é com a altura, das câmaras, nos uniformes, nos procedimentos policiais, mas que, nesse caso, eles não estavam na atividade, embora fossem da ativa, portassem armas e, pelo visto, na cabeça deles tinham licença para matar. Então, Renata, nós vamos começar ouvindo as famílias, cinco minutos para a Luziane, viúva do Durval e Thaís, viúva do Iago. Em seguida, vamos ouvir a Defensoria, o MP, a OAB e, depois, nós, parlamentares e as entidades de direitos humanos que estão aqui representadas. Todo mundo inconformado com isso, mas não basta a solidariedade, o inconformismo. A gente tem que saber como atuar para evitar que essas coisas aconteçam. Então, sem mais delongas e, desculpando aqui o nosso atraso, lembrando que está também aqui, me informa o Daniel, o coordenador de assuntos estratégicos da PM, William Coelho, que está aqui na sala conosco. Bem-vindo, William Coelho. Muito importante ouvir a PM, porque a PM, naturalmente, tem orientações a dar para seus quadros, para seus praças de oficiais, mesmo quando eles estão fora de serviço. Você sabe que um policial, quando está fora de serviço, não deixa de ser um PM, não deixa de ser um policial. Tem que ter uma orientação quanto à atitude deles. Então, muito importante a presença do William Coelho representando a polícia militar nessa nossa audiência pública. Sem mais delongas, passo para a Luziane. Luziane, parabéns pela sua luta, pela sua coragem, pelo seu destemor, toda a solidariedade, todo o sentimento para você. Já demos um nosso abraço. Estamos tentando ajudar no caso da filha. Não sei se já resolveu ou não. Falei com Axel, o prefeito. Bom, a palavra é sua. Ouçamos sua voz. Chops. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, porque eu sei que vocês estão me ajudando muito, nosso homem, mas a família também. Está muito baixo, está muito baixo. Tenta falar um pouquinho mais perto, ou aumentar um pouquinho o som. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, nesse momento, um ano delicado. por favor, mas agradeço muito pela força que vocês estão nos dando. E não está sendo nada fácil, porque ainda não consegui viver o meu luto. Eu não consegui ainda descansar, não consegui parar para pensar no que aconteceu, por que que aconteceu. Então, assim, para mim está sendo muito difícil estar aqui, mas eu busco forças todos os dias, porque eu tenho uma criança de seis anos em casa, que ela agora está começando a entender o que está acontecendo, e ela está pedindo justiça também. Então, acho que essa maior força está vindo mais dela para poder lutar por justiça. e ela está querendo isso, e a gente está aqui para isso, lutar por justiça. Então, acho que isso a gente vai conseguir, porque não pode ficar em cura. Você vai avançar mais agora ou quer concluir mais adiante? Você vai poder falar mais adiante, depois das autoridades também, claro. Eu, assim, estou falando muito abalado, sabe? Eu ainda não consigo exigir o que aconteceu ontem, um advogado passou para mim o laudo, né, da perícia, eu fui tentar ler e não consegui, porque me deu, assim, um mal-estar muito grande da forma que ele foi brutalmente assassinado, eu costumo dizer que ele foi executado, né, porque atirar da forma que ele atira do meu esposo ainda dói, eu ainda não consigo digerir por que que ele fez isso. e está fazendo falta, né, dói muito, toda quarta-feira sempre aquela agonia que eu penso, que foi no dia que ele faleceu, e ver aquele filme na cabeça, ele está sendo muito difícil para mim. Mas eu estou buscando forças e estou lutando para isso, e eu vou lutar até o fim, porque tudo que eu mais quero, tudo que a família aqui, e todo mundo que está acompanhando, que é a justiça. E pela minha filha, pelo Duval, a gente vai lutar sempre ao fim, por justiça. Abriu um som aqui, eu estou fechando. Bom, Luciane, nós, eu ouvi com um pouco de dificuldade, mas claro, entendi o conjunto dessa mensagem, a gente tenta, depois você vai voltar a falar, tenta melhorar mais um pouquinho. Mas deu para perceber claramente, e eu gostaria que depois da gente ouvir as autoridades, você e outros voltassem a falar. Então, olha, não chegou ainda, me informa o Daniel, a Thais, a viúva do Iago. Então, eu gostaria de ouvir agora a doutora Eliane, do MPRJ. A doutora Eliane é presente em várias das nossas audiências públicas. O MP é um aliado não só da questão contra a violência, mas na questão ambiental, na questão contra o racismo, na defesa dos LGBTs. Nós contamos muito, Eliane, com o MPRJ, então, transmita ao doutor Luciano o nosso abraço. O nosso procurador-geral de justiça, ele tem uma tradição de questão ambiental lá atrás, quando ele atuou em Niterói, na região dos lagos. Eu tenho várias parcerias com o doutor Luciano na defesa da Lagoa de Araruama, das Lagoas de Niterói. Eliane, obrigado pela presença, doutora Eliane, a palavra é sua. É importante ouvir o MP nesses dois casos, cabe ao MP oferecer as denúncias, mas, mais do que isso, o MP sempre tem também comentado as leis, comentado os casos, feito propostas, mesmo na audiência nossa, que a gente aprovou a lei das câmeras nos uniformes, o MP se fez presente. Então, está aqui o nosso reconhecimento e a palavra é sua, doutora Eliane, representante do Ministério Público do Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputado Mink, eu vou tentar me restringir aos cinco minutos, a gente teria muito mais para falar, então, parabenizo a sua iniciativa, cumprimento aqui a deputada Renata Souza também, que sempre está conosco, nas frentes mais relevantes, cumprimento a todos na pessoa da Luziane e também da Thais, apesar de ainda não ter ingressado. Bom, vejo agora que chegou a deputada Mônica Francisco, vice-presidente da comissão, minha querida companheira. Bom dia, Mônica Francisco. Está sem som, Mônica. Bom dia, querido. Bom dia a todos e todas. Desculpa te interromper, Liane, que eu venho da Mônica Francisco e me sinto muito mais seguro. Então, bom dia também, deputada Mônica Francisco. Eu acho que é muito importante a gente destacar a necessidade do Ministério Público enfrentar esses casos com uma perspectiva antirracista. foi muito emblemático o que aconteceu no caso do homicídio do senhor Dorval. Houve uma conclusão inicial por parte da polícia de que se tratava de um crime culposo, portanto, sem a vontade de matar. Isso foi rapidamente revertido por parte do Ministério Público e a gente conseguiu, de fato, fazer as correções devidas. E é lógico que nada disso, nenhuma providência, ela repara a situação anterior, ou seja, ela traz o Dorval de volta, mas é muito importante que a gente preste justiça. Prestar justiça na adequada medida é também uma forma de expressar o antirracismo da instituição. Então, isso é fundamental. Eu digo isso com muito respeito à Lusiane e falo rapidamente aqui da estrutura que nós temos hoje para que fique sempre muito claro o que o Ministério Público pode proporcionar a vítimas e a famílias de vítimas, que são vítimas também. Hoje a gente tem uma coordenação geral da promoção da dignidade da pessoa humana, exercida pela doutora Patrícia Carvão, que não pôde estar conosco e, ao final, vou explicar porquê. Dentro dessa coordenação geral, eu respondo pela Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias, há uma estrutura de mediação de conflitos, essa coordenação da mediação de conflitos é da doutora Roberta Rosa, muitos aqui também conhecem, e também hoje uma estrutura de vítimas. E essa estrutura é muito importante porque ela tem várias funções, e uma delas é informar a família, se há eventualmente para todo tipo de acolhimento necessário, seja de um atendimento psicológico, seja um atendimento no âmbito da assistência social, então isso é absolutamente importante. Eu, infelizmente, vou precisar sair, agradeço ao deputado Mink na presidência dessa audiência pela deferência, nós estamos muito envolvidos com a situação de Petrópolis, eu, pessoalmente, cuidando da questão dos desaparecidos, doutora Patrícia, coordenando toda a parte da assistência, e vou entrar numa reunião exatamente agora às 11 horas. Então, o motivo pelo qual eu pedi essa prioridade, pretendo voltar, é uma reunião breve de alinhamento, tão logo ela termine eu retorno para cá, mas fico aqui, expresso todo o meu respeito e todo o compromisso do Ministério Público que muito recentemente instituiu uma Comissão de Direitos Fundamentais e o primeiro desses eixos é o eixo racial. Promotores, promotoras, procuradores e procuradoras, todo o quadro de servidores tem que ter essa perspectiva, tem que saber que no Brasil se mata 2,7 mais pessoas negras do que pessoas brancas. Sem essa perspectiva, a gente não pode compreender o que aconteceu no caso do Uval e em tantos outros. Doutora Eliane, deixa eu lhe explorar um pouco antes da senhora ter que sair, até queria também transmitir essa solidariedade, nós todos, aqui falo também pela Renata, pela Mônica, Francisco, que várias vezes todos nós manifestamos a nossa solidariedade ao povo de Petrópolis. Quero lhe dizer rapidamente sobre Petrópolis, que não é nosso tema, que no passado nós pagamos e criamos o mapeamento de risco, os planos de contingência, compramos os radares, compramos as sirenes, aprovamos orçamentos e esses orçamentos não foram, do governo do Estado, não foram executados. Relocação de famílias, dragagem de rios, reflorestamento de impostas, em suma, desentupimento das redes pluviais, isso não foi feito. Então, mas isso é uma outra discussão, não vamos fugir do nosso foco, é só para dizer que a gente não está alheio ao que se passa em Petrópolis. Mas antes da senhora partir para essa missão justificada, doutor Eliane, eu queria lhe fazer uma pergunta, muito objetiva, que é o seguinte. Neste caso, nesses dois casos que a gente está analisando, o caso do Durval e o caso do Iago, ambos militares da ativa, um da Marinha, outro da PM, armados, fora de serviço, assassinaram dois cidadãos sem nenhuma justificativa. Qual é a responsabilidade das respectivas instituições? A Marinha, no caso do Durval, e a PM, no caso do Iago, elas têm responsabilidade? Elas teriam que dar uma instrução especial? Elas têm que apoiar as vítimas, nesse caso, pelo fato de terem sido agentes seus, ainda que fora de serviço? Então, a minha pergunta é, qual é a responsabilidade das instituições, já que são agentes seus, armados, fora de serviço, quer na prevenção, na instrução, quer no apoio às famílias? Essa é a minha questão à doutora Eliane. Perfeito, deputado. Eu acho que vou voltar para a Petrópolis, porque ela é parte da resposta. A gente sabe que vivencia hoje uma situação de desastre em Petrópolis. É a classificação, acho que o senhor, naturalmente, pessoa que sempre militou nessa seara, mas eu não tenho a menor dúvida de que, no final das contas, os que vão pagar mais caro, tem cor na situação de desastre, porque a gente também não pode afastar o chamado racismo ambiental. Bom, pois bem, em relação à pergunta... Parênteses, doutora Eliane. A deputada Mônica Francisco recém criou uma frente exatamente para a questão do racismo ambiental, que ela preside, inclusive, me chamou a mim, também a deputada Renata. Então, nós estamos antenados a essa questão e a deputada Mônica teve essa iniciativa que logo nos associamos também. Desculpa de cortar. Não, importantíssimo. Muito feliz em saber dessa iniciativa. Mas, retornando aqui, a responsabilidade das instituições. Eu diria, naturalmente, que do ponto de vista legal, estritamente penal, essas instituições não serão responsabilizadas, a responsabilidade penal é pessoal, mas elas têm uma responsabilidade, inclusive na formação dos seus quadros. Então, nós, Estado brasileiro, que conviveu, apoiou, criou riquezas, à custa de 350 anos de escravidão, e passou pelo menos um século negando que isso existia, todo esse nosso esférico, todo esse nosso histórico nos traz uma responsabilidade. E eu acabei de falar, inclusive, na responsabilidade do próprio Ministério Público. E eu não acho que isso está restrito ao Ministério Público. Isso está nas forças policiais, está presente em todas as outras instituições. Então, acho que, do ponto de vista das forças policiais, das forças armadas, é muito importante que se reconheça quais são as bases da nossa sociedade e ter claro para que sociedade a gente precisa trabalhar, para que ela seja uma sociedade mais justa, uma democracia mais sólida e racialmente mais equânime. Então, acho que essa é a resposta que posso lhe dar, deputado, já com um compromisso profundo e também muito construído ao longo dos últimos anos, porque a gente passa muito tempo nas instituições negando que os fatos existem. E aí eu falo de todas elas. O doutor Eliane, você acha que caberia, e eu me dirijo aqui à Renata Souza e à Mônica Francisco, a Assembleia poderia estabelecer, como a gente estabelecer um procedimento para as operações policiais, para minimizar as mortes e aumentar a eficácia, um protocolo para que as instituições policiais, como elas devem instruir os seus policiais fora de serviço, como eles devem agir quando tem a arma na cintura e a carteira de policial. Um protocolo de atuação responsável. Não tenho dúvidas. Pode ser a ver com bons olhos uma iniciativa desse jeito? Sim, sim. Acho que é sempre salutar. É sempre salutar. E é bom que a gente fale também. Então, eu convido a Renata Souza e a Mônica Francisco com as nossas assessorias para a gente preparar um projeto de lei para estabelecer normas de conduta para policiais da ativa fora de serviço com arma na cintura e carteira no bolso. Vamos depois discutir Renata e Mônica. Excelente, deputado. Doutora Eliane, última coisa. Já ofereceram denúncia o MP nesses dois casos? Olha, eu acabei de pedir a colega aqui as últimas informações, mas eu não recebi resposta por conta desses desencontros. O que eu posso dizer é que no caso do Durval, do senhor Durval, a denúncia foi oferecida com base no dolo, no dolo, e não na culpa. Ou seja, o crime foi intencional. É o que eu posso afirmar. Tá bom? Peço licença, peço desculpa. Beleza, olha, boa sorte em Petrópolis, Eliane. Dê um abraço aí a todo mundo lá. Estamos em solidariedade. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Bem, vamos avançar, então. A sugestão agora, aguardando a família do Iago, é ouvirmos a doutora Daniele da Defensoria Pública. Doutora Daniele, está conosco aqui? Oi, deputado. Estou sim. Daniele Magalhães, está aqui. Olha, Daniele, antes de você falar, queria aqui também o reconhecimento da Defensoria. Tanto eu, quanto a Renata Souza e a Mônica Francisco sempre reconhecemos que a Defensoria é quem defende exatamente aqueles que não têm dinheiro, não têm voz, são os mais assassinados, os mais humilhados, os mais excluídos. Toda audiência de estudante, mulher, LGBT, racismo, sempre é a Defensoria, sempre. Nesse caso, doutora Daniele, o que a Defensoria está fazendo, quais são os problemas mais sérios, quais são as iniciativas, quais são até as sugestões que a Defensoria Pública do Rio é a melhor do Brasil, é muito propositiva. E quais são as sugestões que tem, inclusive, para que a gente possa agir para impedir que essa morte seja tão banalizada como é hoje? a palavra é sua, doutora Daniele Magalhães, obrigado pela presença. Obrigada, presidente, deputado Carlos Mink, boa tarde a todos e todas, todos, Jurema Werneck aqui, me agriou da luta antirracista, Renata Souza, deputada Renata Souza, deputada Mônica Francisco, que a gente tem várias pautas aí, costuramos, o que a gente tem é algo assim muito claro, não tem como a gente não falar aí de um apanhado histórico, a seletividade racial ela é uma opção lúcida do regime político e econômico do nosso país, desde 1500, então, a defensoria, desde 2017, através da diretoria de pesquisa, ela tem se debruçado em produzir números, porque o enfrentamento do racismo estrutural, ele passa por essa questão de, sabe, de provocação, né, então, quando a defensoria diz que, relata que a cada 10 pessoas presas em flagrante no estado do Rio de Janeiro, 8 são negras, em que 80% das pessoas que relatam tortura, relatam tortura na abordagem, no momento da prisão, e eu não estou falando nem só das forças policiais, eu estou falando até de uma política de linchamento, a que nível que se chegou à coisificação, à desumanização das pessoas negras nesse estado, né, eu falo de estado porque eu sou uma defensora pública do estado do Rio de Janeiro, então, o meu foco acaba sendo o estado do Rio de Janeiro, mas é algo que se repete em todas as capitais do Brasil. E você não tem como justificar, se não, pelo racismo, que 80% das pessoas que relatam tortura, que possuem marcas em seu corpo, essas pessoas são negras. Então, a defensoria pública, nos casos específicos, do Durval e do Iago, a defensoria, ela não atua de forma individual, porque as famílias decidiram, né, por construir patronos particulares, mas a defensoria está à disposição, mas, paralelamente, a gente, né, a nossa atuação na DPF 635 junto ao STF sobre as operações policiais, na própria DPF 347, que fala sobre o Estado de coisas, né, do sistema carcerário, nós, aqui, todos nós, as coordenações específicas, inclusive a que eu coordeno, que é a, o Núcleo de Combate ao Racismo e à Xriminação Etnico-Racial, fizemos memoriais, e, então, assim, isso é um reflexo desse Estado que a gente tem visto de coisas da população negra, né, assim, o caso do Moise, que o deputado citou, é, como uma pessoa é amarrada, espancada em via pública, e, assim, de forma impune, né, e a pessoa vai prestar um depoimento à delegacia dos agressores e diz que ele estava liberando a raiva, a denúncia do Ministério Público, inclusive, relata que ele foi, ele foi espancado como se fosse um animal peçonhento, então, o sistema de justiça é racista, porque, eu acredito que quem está do outro lado, por exemplo, é muito fácil a gente apontar para as forças policiais a questão, mas, não teria tanta facilidade se a gente não tivesse, por exemplo, um sistema de justiça conivente com essas práticas, e a Defensoria Pública, reconhecendo o racismo institucional, ela cria uma coordenação de equidade racial a nível de gestão, porque é preciso que todas as pessoas da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tenham em si, na sua atuação, o combate ao racismo, o perfilamento racial, a filtragem racial nas suas peças, independentemente se for na área criminal, na área cível, na área de fazenda, isso tem que ser feito, e essa coordenação ela tem esse mote, então, a Defensoria Pública ela tem atuado nos casos, mas aí de forma coletiva, através do Núcleo de Direitos Humanos, que é o núcleo que é responsável pelo combate à violência institucional, que, embora esses policiais não estivessem de serviço, eles tinham um porto de arma, então, eles estavam com uma arma, até que, seja do meu conhecimento, não havia uma ilegalidade naquele porto de arma, agora, o senhor até falou sobre a questão do protocolo de normas de conduta para os policiais, enfim, que estão fora de serviço, eu acho que, na verdade, esse protocolo de conduta deve ser para todas as pessoas que têm porte de arma, porque, a partir do momento que você tem o porte de arma, você tem que ser responsabilizado, e a instituição que concede esse porte, acredito eu, também tem um viés de responsabilidade, porque não é só o que é feito para ser concedido esse porte de arma, então, fica aí minha solidariedade às famílias, são dois casos que, infelizmente, nós, defensoria pública, nos deparamos de forma cotidiana, nem sempre esses casos eles tomam, eles são tomados, abraçados pela mídia, na verdade, às vezes, até ao contrário, vocês vejam que o caso do Durval, a autoridade policial capturou no homicídio culposo quando a dinâmica é muito fácil de você enxergar ali pelo menos um excesso doloso, quando ele atira de dentro do carro, sai de dentro do carro e alveja com mais dois tiros já muito próximo, ou seja, moravam no mesmo condomínio, mas esse agressor invisibilizou aquela pessoa negra, como a gente diuturnamente, como o sistema de justiça diuturnamente invisibiliza as pessoas negras nesse país. Doutora Daniela, isso lhe pediu uma coisa, rapidinho, vou lhe cortar aqui. A gente fala muito. Muito importante o que você está dizendo, vocês têm já um levantamento, uma estatística, eu queria, se pudesse fornecer sinteticamente para nós aqui da Assembleia, nós, eu falo da Mônica Francisco, da Renata Souza, também o Romário Regis, que é um vereador de São Gonçalo, muito ativo, que está acompanhando esse caso, nós gostaríamos de encaminhar formalmente, ou a própria defensoria também pode encaminhar, mas, se preferir, nós, Poder Legislativo, podemos encaminhar diretamente a Marinha, a PM, a Polícia Civil, dizendo assim, olhem os dados da defensoria, olhem a estatística da defensoria, tomem medidas preventivas, não sejam parte de uma máquina que perpetua o racismo estrutural, vejam esses dados, reflitam e atuem nas vossas instituições para combater isso, então, minha proposta, Daniel, minha proposta não, meu pedido, meu apelo, é que a defensoria sintetize isso e, ou mande diretamente, ou se preferir, talvez seja até o Poder Legislativo, nos envie, que nós, em conjunto, as nossas comissões de trabalho contra o racismo, direitos humanos, eu, a Renata, a Mônica, somos de várias comissões, a Daniele, com certeza, a Dani Monteiro, nossa companheira, na frente da Comissão de Direitos Humanos, antes teve a Renata, eu e a Mônica também fazemos parte, em suma, nós pegamos essa síntese, enviamos às instituições e, digamos, ouçam a defensoria, vejam os dados da defensoria, o que vocês vão fazer nas vossas instituições para impedir que se perpetue o racismo estrutural? O que você acha dessa ideia, doutora Daniele? Brilhante, 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 deputado, eu vou sintetizar, nós já temos já todos os relatórios, desde 2017. Isso, eu vi pela sua fala, tem isso bem amarrado. Desde 2017, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela tem se debruçado em produzir números e é isso, porque, ah, não existe racismo, então justifica por que nós temos 80% das pessoas que relatam tortura são pessoas autodeclaradas níveis. Ótimo, Daniele, então muito obrigado. Então ficamos no aguardo de você enviar para a gente, para nós em conjunto aqui agirmos, mas você fica aí porque a gente vai voltar a falar consigo logo mais adiante. Não, estarei aqui. Estamos ainda esperando a família do Iago, mas há o nosso companheiro da... O Luiz Bacher está aqui também. Ele é presidente da Comissão de Igualdade Racial de São Gonçalo. Ele ainda está conosco porque ele ia ter que sair. Ele ainda está aqui, Daniel? Seria importante nós ouvirmos ele porque ele está diretamente lá em São Gonçalo atuando. Eu acho que ele teve que sair, hein? Infelizmente, ele teve que sair, deputado. Ele teve que sair. Então, vamos continuar aqui. Claro, nós vamos ouvir a Jurema Werneck, o Romário, e depois nós, deputados, vamos dizer o que a gente vai fazer também, né? E também vários ativistas e pessoas que sempre participam estão aqui conosco. Agora, como a gente está começando? A gente começou pelas famílias, depois ouvimos as instituições, o MP e a Defensoria. Estando aqui, a PM, a PM, o Daniel, ele explicou que está aqui o William Coelho, que é coordenador de assuntos estratégicos, está aqui conosco. Aqui não está, eu imagino que seja oficial, mas aqui não está, não sei se é coronel, se é tenente coronel, doutor William Coelho. Vamos ouvi-lo, até porque, bom, primeiro também reconhecer que a PM sempre tem participado das audiências públicas, sempre. Na discussão das câmeras nos uniformes, nós tínhamos cinco coronéis, ou tenentes coronéis, que apoiaram o nosso projeto de lei, que foi aprovado em junho. Então, está aqui o reconhecimento. Muita gente dizia, até deputados que votaram contra, dizendo, não, não tem que botar câmera nos uniformes da PM, tem que botar câmera nos bandidos. Eu falei, poxa, mas isso aqui é complicado. Senhor bandido, deixa eu botar uma câmera no senhor, mas o senhor continua o seu trabalho e a gente vai ficar monitorando. Mas, felizmente, a Assembleia derrotou essas vozes e a participação de cinco coronéis e tenentes coronéis da PM nessa audiência foi muito importante para a aprovação dessa lei. Então, está aqui o nosso reconhecimento. como nesse caso, o caso de Niterói, foi um cabo da PM, o autor do assassinato do Iago. Então, vem essa discussão, vocês acompanharam aqui, nós falamos com o Ministério Público, com a Defensoria, a questão do racismo, dos números, da responsabilidade. Nós vamos tentar fazer até um projeto de lei com protocolo, mas é natural que a própria PM já tenha algo sobre isso, não só sobre os seus policiais no serviço, mas até em relação aos oficiais fora de serviço. Eu sei que a PM tem uma corrigedoria, a PM tem serviços de controle, alguns funcionam melhor, outros funcionam pior, mas é claro que a instituição, a gente sempre quando fala dos abusos e da violência, a gente distingue as pessoas individuais da instituição. A PM é uma instituição seríssima, defende as nossas vidas, a gente sempre defende que tenha melhores salários, mais qualificação, que a Polícia Civil ajude também com mais investigação, uma polícia mais inteligente, mais investigativa, que mate menos, que morra menos. Nós sabemos, amigos aqui que estão representando a PM, as dificuldades, nós temos PMs que moram em favelas, em comunidades, que não podem pendurar a roupa no varal, porque os bandidos chegam lá e fuzilam, assassinam os PMs. Nós somos solidários a isso, queremos uma PM segura, bem paga, bem formada e que combata o racismo estrutural. Então, desculpa não dar aqui as vossas os vossos créditos em relação à sua qualificação de oficiais da PM. Por favor, deem dos dois e me desculpem porque a minha assessoria não passou dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, obrigado pela presença, daqui o nosso reconhecimento da instituição, no caso das câmeras, em vários outros, e ouço vocês sobre esses casos em geral e, em especial, o de Niterói, que foi um cabo da PM. Bom dia, obrigado e desculpe não saber a vossa qualificação correta. Bom dia a todos. Estão me ouvindo agora? Perfeitamente, perfeitamente. Maravilha. Primeiramente, cumprimentar os excelentíssimos deputados, deputada Renata Souza, deputada Mônica Francisco, deputada Mônica Francisco, me recordo de ter participado de uma audiência pública sobre um assunto referente à própria segurança dos policiais, e é bom revê-la novamente. E, cumprimentando-os, cumprimentando a todos, os presentes, apresentando em comparação a nossa solidariedade, as famílias, tanto do Val Teófilo Filipe, do Iago Macias, e, acho, não temos cinco minutos, vamos tentar ser breves pela população a isso. A postura da instituição, ela é uma postura comumente democrática. A própria população que foi conversada sobre a sim institutural, pode-se dizer que a Polícia Militar é uma instituição que, na sua história, talvez tenha sido uma das instituições que mais deu oportunidade ao avanço, o caminhar dos negros em uma porte pública. Eu posso dizer que eu sou coronel da Polícia Militar, o tenente José Ramos, que é o nosso sessão parlamentar também, somos negros, então, acho que somos exemplos vivos e práticos dessa situação, a cortar exatamente qualquer tipo de laço com distorções que possam avaliar e afetar o serviço policial como um todo. Esse é o primeiro ponto a ser colocado, tanto com a intolerância religiosa, quanto a intolerância de gênero, e a intolerância racial, qualquer outro tipo de intolerância que possa existir. A segunda situação é que, com relação ao falecimento do senhor Dorval, não temos comentado no assunto, até porque foi envolvendo um sargento de outra, de uma outra força. No caso do falecimento do Diago, o trato do policial que se envolviu na ocorrência, ele foi conduzido à delegacia de homicídios, está sendo trabalhado, e, tanto internamente com relação à parte correccional, quanto também externamente com relação à apuração da polícia civil, e acreditamos no devido processo legal no tocante a esse assunto para a devida apuração e as providências e os ajustes necessários às decisões certas com relação ao fato. O ponto final só que gostaria só de colocar e eu gostaria de ressaltar a menção da nossa representante da defensoria pública, que eu particularmente achei muito interessante a disseminação. Foi-se falado assim, fatos que envolviam um policial de folga, um militar da marinha, uma outra situação que envolveram populares, mas entendo que o combate, o esforço que acredito que talvez seja a grande necessidade da nossa sociedade é exatamente o combate não necessariamente a um racismo individual, nem tampouco a um racismo institucional, porque, pegando o garão exatamente do que a representante da defensoria comentou, acho que talvez seja o grande combate, a grande batalha que devemos ter a colação exatamente ao sítio estrutural, quer dizer, algo que como Silvio de Almeida já falava no seu livro, é algo que já está tão disseminado na sociedade que muitas vezes estarta comportamentos inconscientes que contribuem exatamente para a perpetuação dessa percepção de uma etnia ou de uma raça ser subjugada em prol de outro ou mais. Algo maior que precisa ser trabalhado muito mais do que simplesmente uma ou duas instituições, mas é uma massificação que deve ser sempre trabalhada junto à própria sociedade, instituições públicas, instituições privadas. Hoje, nós temos situações que ainda temos, só para um ativo de complementação, diferenças de salários entre homens e mulheres, só um ponto só para complementar, com relação a diferenças salariais entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo e, em tese, deveriam ter salários equiparados. Então, é algo muito maior do que uma situação ou outra. E não é compartilhado pela instituição Polícia Militar, que dissemina através de capacitações tanto nos cursos de formação quanto em cada oportunidade que se tem de trazer o policial novamente para a sala de aula ou na pista de tiro, orientações com a prática da decisão do emprego do policial. Tanto é que nós estamos nesse momento aqui comentando de uma situação pontual que aconteceu e nós não estamos comentando de uma comunicação em massa de policiais de folga que, de uma forma massiva, tenham feito o mesmo ato do que foi feito da situação que ocorreu com o município Me permite só um minuto, Coronel William Coelho. Sim. É rapidinho. A pergunta é a seguinte. Há um manual de procedimento da PM em relação aos policiais, aos PMs fora de serviço? Que cuidados devem ter? Que comportamento devem ter? O fato de estarem com a carteira, com a arma? Que responsabilidade? Qual é o procedimento padrão que a PM orienta os seus oficiais e praças fora de serviço? Vamos lá. Deputado, esse procedimento para o Adão, o senhor está perguntando com relação à autopreservação do policial ou com relação à atuação em ocorrências policiais? Atuação em ocorrências policiais. Em atuação em ocorrências policiais, o policial meio de folga ou de serviço, ele continua tendo, sendo sendo policial, e continua tendo todos os mesmos cuidados e as mesmas ações protocolares que são previstas nas normativas e nas leis em vigor. Ou seja, ele continua tendo, nas situações que ele se deparar com relação ao crime, a atuação como policial, apenas lembrando dos cuidados que ele deve ter até por conta dele estar de folga com relação à vulnerabilidade. Sabemos bem que infelizmente o policial militar não pode se dar ao luxo de andar fardado e desarmado na rua. Existe infelizmente o risco e quando eu fiz menção da nossa deputada, foi exatamente uma comissão que a gente falou sobre isso, a deputada Mônica Francisco. Então, é uma realidade no qual o policial deve se ter que cuidar na autopreservação, mas com relação à atuação, os mesmos protocolos que o policial tem em serviço com relação às ações, aos cuidados, seguindo toda a segurança e os princípios legais que ele teria se ele estivesse fardado dentro de uma viatura com os mesmos cuidados. Voltando a dizer que nós também estamos falando assim de um trabalho maciço e a conversa que está sendo provocada foi por uma situação pontual que nós estamos conversando que infelizmente ocorreu na situação ali das marcas. Se eu respondi a pergunta do senhor. Respondeu. Coronel, deixa eu lhe dizer, coronel, chegou aqui já a Andresa, que é a irmã do Iago, que está aqui conosco, e também o Luiz Oliveira do Conselho Estadual dos Direitos Negros. Então, nós vamos circular, mas com certeza vão haver várias questões, tanto de familiares quanto o movimento negro, anistia, e das nossas deputadas e do nosso vereador, a PM. Então, anote aí, porque depois vai lhe ser dada a palavra para responder uma série de questionamentos, seguramente a Renata, a Jurema, Mônica, terão questões a lhe colocar. Mas, seguindo a nossa orientação inicial, vamos ouvir, então, a Andresa, que é irmã do Iago, assassinado em Niterói, vendendo balas em frente às barcas, e que é um dos dois casos que essa audiência pega como exemplo para ter, então, uma discussão mais estrutural. pessoal. Então, Andresa, nosso sentimento, nossa solidariedade, obrigado pela presença, a gente sabe que não é fácil falar desse assunto, mas vamos ouvi-la com toda atenção, carinho e respeito. A palavra é sua. Som, som, não estamos ouvindo, Andresa. Eu ainda não estou ouvindo. Oi. Tirei, tirei, tirei. Agora sim, agora sim, agora sim. Então, eu estou muito triste com o que aconteceu, sabe? Uma situação muito triste mesmo. E eu, eu, sim, eu gostaria que os governantes pudessem fazer mais por nós que precisa, sabe? O meu irmão, ele já vem desde sete anos, passando por várias situações, de rua, várias humilhações, sabe? Agressão, problema, e é complicado, sabe? Cada dia vem um caso diferente na televisão e eu fico muito triste com isso. E, assim, o que os órgãos competentes puderem fazer para que isso diminua e pare, né? É o que eu mais tenho vontade, sabe? Andresa, até se você atribui, por que você acha que o Iago foi assassinado? Eu, assim, eu não, eu tenho até um receio, porque o meu irmão, quando ele foi morar em Niterói, ele conversando, conversava comigo diversas vezes, que ele passava por vários problemas ali, impedindo, sendo impedido de vender os doces dele. Eu tenho até receio disso já ter sido alguma vingança ou alguma coisa parecida, sabe? Porque o meu irmão já me relatava várias vezes, que ele estava ali trabalhando e era impedido, os guardas mandavam ele sair, aí ele se alterava, aumentava a voz, apanhava, ia para a delegacia, várias, várias vezes, sabe? E o meu maior medo é isso. Bom, Andresa, você pode depois, como que tem várias autoridades, polícia, defensoria, Ministério Público, Conselho dos Direitos, você depois, querendo um apoio, querendo, discordando de alguma coisa, pedir alguma providência, você se sinta à vontade. Também as nossas deputadas que estão aqui, né? Em suma, o Daniel, do nosso mandato, ele é advogado, ele é da OAB também. Então, você fique à vontade alguma coisa que você acha que está correndo mal, que não estão ouvindo, que você não está tendo direito, a família, você se sinta à vontade aqui para fazer a sua demanda, a sua denúncia, ou pedir o apoio que você julgar necessário. Nós vamos ouvir o professor Josemar, também o Luiz Oliveira. O professor Josemar, ele é Direitos Humanos de São Gonçalo. E o Luiz Oliveira é do Conselho Estadual de Direitos Negros. Mas eu queria antes ouvir a Jurema Werneck. Ela está aqui desde o início, está em todas as nossas audiências, uma pessoa muito preparada, muito articulada, muito corajosa. Jurema, você não sabe como eu fico orgulhoso quando eu vejo você se pronunciar. Sempre, você não passa raiva nenhuma, você passa indignação, você passa conhecimento e você passa coragem. Portanto, está aqui o nosso reconhecimento, Jurema, e como você conhece bem esses casos todos, eu queria te ouvir e logo em seguida eu vou ouvir o professor Josemar e também o Luiz Oliveira. Jurema Werneck, obrigado pela presença, a palavra é sua. Bom dia, bom dia a todas e todos e todos. Obrigada, deputado Carlos Mink, pelas palavras muito generosas e pela oportunidade. Mando aqui minha saudação às deputadas Mônica, à deputada Renata, aos vereadores Romário, Josemar e todas e todos meus colegas de sociedade civil, à defensora Daniele, à Eliane, do Ministério Público, que se ausentou, e peço licença também por uma saudação especial à Elorixá, a mãe de Sara, aqui presente, que representa todas e todos nós de uma trajetória longa de luta. Bom, deputado, o senhor falou que eu falo com indignação, porque eu acho que temos todas e todos e todos que falar com essa indignação. A indignação precisa nos mover. Por que eu estou falando de indignação, deputado? O deputado tem protagonizado ao longo de muitos anos uma estratégia chamada cumpra-se. E diante do assassinato de Durval, diante do assassinato do Iago, e abro um parênteses aqui para mandar, enviar solidariedade em nome de toda a anistia internacional aos familiares de Durval, aos familiares de Iago, porque essa situação não é simples. E o senhor, deputado, tem trilhado esse caminho do cumpra-se. E a gente está aqui na contramão. A gente está na contramão. Nós estamos diante de dois militares, um policial militar e um sargento da marinha, que, com a anuência do Estado, com a anuência do Estado, portam armas e terminam produzindo essas tragédias que já foram nomeadas aqui pela defensora Daniele, tragédias protagonizadas, informadas pelo racismo e pela violência racial, que acontecem todo dia. Então, eu queria dizer, deputado, que eu escuto com um grau de satisfação a presença da representante do Ministério Público, da representante da Defensoria Pública e do representante da Polícia Militar. Lamento a ausência da representação da marinha, porque a marinha se esquece que tem deveres a cumprir. E a sua ausência aqui é muito chocante, porque tem deveres a cumprir. É um soldado, alguém vinculado à marinha, cometeu essa atrocidade e a marinha deve explicações à sociedade do Rio de Janeiro e ao Brasil, além de explicações à família. Mas o que eu queria dizer em relação ao cumpra-se? O que eu quero dizer em relação ao cumpra-se, deputado? O próprio representante da Polícia Militar, o Coronel William, lembrou que já existem protocolos, códigos de condutas e obrigações. Uma mesma coisa em relação à marinha. Existem...